Eu sou jornalista e o jornalista tem que trabalhar na veracidade dos fatos, certo? Então muita gente inventa muita coisa. Antes de inventar, apure, tá? Eu queria falar da Thaís, ela é minha amiga há três anos, conheço o ex-marido dela, Márcio, os dois filhos dela, é uma mulher íntegra, guerreira, então falaram uma porção de coisa. E eu não tenho nada a ver com a Thaís, nem ela comigo, é minha amiga, porque eu fui secretário de esporte no município de Itacoaco, eu respeito muita gente, conheço ela e todas as outras pessoas. Então o fato do sequestro é o quê? Eu fui pro show do Tiaguinho no sábado e saí de lá por volta de meia-noite e quarenta na Nelquimica Arena. Saí de lá mais ou menos uma hora, voltando pra casa, eu moro em Arujá, e eu passando, sempre falando com ela e com as outras pessoas que iam no show de domingo. Eu falei, olha, domingo eu não vou poder ir, porque eu vou estar no evento do Corinthians sem treinamento, e eu tô aqui pra entregar a vocês os ingressos pra vocês irem domingo. Nessa questão, e próximo da casa dela, na rua de baixo da casa dela. E três ruas depois, tem aquelas, a festa de unidade, o funk rolando, aquilo tudo. Questão de eu chegar ali e conversar com todo mundo que estava ali em frente à casa dela. Chegaram três indivíduos e me abordaram. E aí eu tomei essa coronhada na minha cabeça. Depois eu não vi mais nada. Quando eu entrei no carro, já colocaram o capuz, eu não vi mais nada. Você foi levado no seu carro, Marcelinho? No carro, exatamente. No meu próprio carro. Eu vou chegar nesse ponto, eu vou chegar nesse ponto. E aí, qual é o seu nome? Gudrian. Se você tem uma arma apontada na sua cabeça, e a pessoa te obriga a você falar, o que você faz? Não, eu tô te fazendo uma pergunta agora. Como jornalista também. O que você responde? Não, eu tô te perguntando. Não, não. Você grava, você faz. Perfeito, sua pergunta é inteligente. Exatamente o que eu fui obrigado a falar. Só que eu tô aqui falando. A Thaís é brilhante, uma mulher guerreira, uma mulher de fibra, uma mulher família, uma mulher trabalhadora, que nós não temos nada a ver. Simplesmente, a amizade. Você conhece o que você falou por quê, Marcelinho? Queriam dinheiro? O que eles falavam pra você? Mano, eu vi tanta coisa, tanta coisa. Que eles queriam exatamente, que queriam dinheiro e levaram. O dinheiro não tava preocupado com o dinheiro, eu tava preocupado com a minha vida, a vida dela e tudo, porque você é encapuzado, você não vê nada, só escuta, pedindo pra ir no banheiro, pedindo pra água, então deram água, comida, ver se... Foi aleatório, Marcelo? Foi aleatório? Você tá te relâmpago? Não sabia o que era você? Não, o carro filmado, o carro... O carro filmado, então, provavelmente não sabia, porque vira um carro daquele porte. Próximo da comunidade, já chegaram pra abordar e aí, depois, quando viram o trabalho brilhante, brilhante, do DAES, da Polícia Civil e da Polícia Militar, porque eu vi, eu vi, gente. Era a minha vida que tava em jogo. E aí, o helicóptero chegou próximo. Quando o helicóptero chegou próximo... Amigo, se você não fizer silêncio, não dá pra poder falar aqui, por favor. O helicóptero chegando forte. E aí, descobriram tudo. E aí, escutei assim, ó. Eu não consegui ver ninguém, porque eu tava de capuz. Falou assim, ó. A casa caiu, a casa caiu. Nós temos que tirar ele, libertar ele. Pega o menor de idade pra dirigir e joga ele em outro lugar. O que eles falavam te ameaçando o tempo todo? O que eles falavam pra você enquanto você tava encapuzado, Marcelino? Não, é aquele lance. Pediram a senha do telefone, automaticamente você dá, e falou que revolver é esse, e começou a girar. E aí, você pensa nos seus filhos, pensa na sua família, que a vida não é grana. A vida é relacionamento e eu quero estar perto dos meus filhos. Tinha acabado de sair de um show maravilhoso. Mas o mais importante era a minha vida e a vida da minha amiga. O que eles falaram quando você foi reconhecido? A primeira vez que eles reconheceram é o Marcelinho. Viram com o Marcelinho. Aí, eles falaram, irmão, falaram. Cara, você tem que colaborar pra gente pegar todo o seu dinheiro. Eu falei, não tem problema, cara. Pode pegar. Eu só quero que vocês me soltem. Meus filhos devem estar preocupados. Todo mundo deve estar preocupado. E aí, é ruim, cara. Não é fácil você ter um revolver apontado na sua cabeça, a todo momento. Mas, assim, não fizeram nenhuma maldade com a gente. Quando o senhor Marcelinho agora é em paz, o Arthur vai falar pra ele, o advogado dele, porque ele tá desde madrugada assim. Tá o capitão também. Obrigada, Marcelinho. Tá bom.